Pensar, lembrar sempre. Onde nós mostramos seus itens, né? A apresentação deles, onde eles lembram de alguma coisa. Vários itens com recordações. Muito obrigada. Vamos lá. Nossa outra colega aqui escolheu outro objeto, né? Vamos ver com ela o que lembrança esse objeto de hoje. Lembrança da minha mãe, porque ela deixou uma marca muito grande na minha vida de tudo o que ela fazia e nos ensinou do passado, das coisas. Principalmente quando ela ficou na cabeceira da minha mente, não era a faleceira. Então, isso aqui que eu vejo, né? Lembro muito da minha mãe, dos sacos de gás, que é a luz que não é fascinada, só da luz. Então, os gás também moram, as coisas boas, as coisas antigas. E eu digo, mas um palco para a minha vida que está fazendo. Um salão de palmas, o salão. Eu só queria dizer para vocês, assim, de que essa fotografia tem um significado muito importante para nós. É nossa vó na terra, né? É mãe da menina, tá bom? Então, tem um significado em si. É muito forte. É uma lembrança de gás, que vira, que nos faz recordar momentos, e no caso dela, momentos de ensinamentos, de aprendizagem, né? Isso é importante. Vamos lá dançar uma palma. Vamos lá, então, agora. A nossa colega, vamos ver o que foi para o tio. Eu tirei essa laparinha, né? Essa laparinha, se bota, é carosena, para poder acender. Foi assim que o ministro, no meu tempo, que o pai, nós usávamos essa velhinha, né? E aí, o que eles continuaram até no dia. Agora, depois que a gente, na cidade, tem a guarda de salão do Unicef, é a única. E aí, sabe? A velhinha, sempre ela, sempre eu, sempre o outro, até com o meu tempo, eu não sei, que o site muito. Eu não sei, sabe? Com o dia, a gente saia, o cliente na porta, o velh, a mão, a porta de outro, eu quero mais para o Silvio. Vamos fazer um aplauso de palmas? Muito bom, pessoal. É interessante isso, né? A gente imaginar que teve uma época que as pessoas viviam só com isso e essa energia aí não existia. As pessoas viviam, viviam bem, viviam felizes. É importante que a gente pare pra fazer essa análise. Muito bem. Então, obrigada. Uma palma de palmas, pessoal. Vamos lá. O que foi que a senhora descobriu? Eu deixo o pilhão porque me levou, me recordou que eu nasci na transferência e a mãe de amor eu dava que meia muita gente eu me agotei com visite e depois passou por mim e eu estava em duas vezes eu estava em quatro a dois morros e a comida era toda pisada no pilhão. e eu estava em quatro, de milho e aí a gente ia na massa no pilhão e a gente ia na energia na cabeça da Macárpara na Maradona de Sobria e continuou e tal, eu tenho muita saudade depois passou por moinhos aí depois passou por mamão e não trago por carnaval e mais eu sinto saudade e tem o pilhão que é o pilhão que é a mulher 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 que não tinha ainda coisa linda que é a mulher que é a mulher tá vendo pessoal me digeiram que essa lembrança que é a recortação um pilhãozinho uma coisa tão simples né que traz grandes lembranças né lembranças de sobrevivência de como se vivia é o alimento que tirava para a sua sobrevivência então isso é vivência não serve de palmas pessoal então obrigado vamos lá essa daqui escolheu um ótimo bora lá primeiro de tudo no meu caminho agradeço a Deus que eu escolhi esse objeto que eu fui criado trabalhando em roça sem praia e hoje eu toque vai sair daqui que eu tô e o povo tá mexida de roda só que eu perdoe efeito comigo eu não sei eu me sinto alugiada porque em todo lugar que eu tô eu tenho que fazer um 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 sorriso eu não sei se é apresentação de satia pois é com o seu sujeito chapéu porque eu fui criada trabalhando com você e ela de chapéu sapato e eu confiava na perna verdade só isso muito bem essa olha a vivência que o chapéu trouxe pra ela né uma vivência de sobrevivência também eu fui criada né pela roça o meu pai que trabalhava na roça minha mãe que ia pra roça alguém que me sustentou através da roça e que usava o chapéu né pra ter uma legança mais forte do que é hoje né na idade que eu tô não é falta essas pelhas caixas não tô me no rio mas tô me sentindo um beijo e outra porque eu fui criada né isso se chama gratidão gratidão por tudo aquilo que a gente tem pela forma que a gente vive por tudo aquilo que a gente é e tem não tem sentimento maior do que gratidão a pessoa quando é grata ela tem um sentimento de fé ela tem um sentimento de crença ela tem todos os outros sentimentos entende muito bem vamos fazer a sábado de calma vamos lá essa daqui escolheu outra coisa essa aqui também tem um sentimento tem uma lembrança valorosa pra gente tem uma lembrança que eu alcancei minha mãe sempre ela não tinha açucareiro mas quando eu me entendi eu sempre usava um sentimento de açucareiro só que hoje ninguém usa mais açucareiro é a coisa mais difícil do mundo mas é uma coisa importante porque ele serve pra botar açúcar pra adoçar um café ia botar na mesa porque primeiro o pessoal botava você de um café com açucareiro e ela vai botar pra adoçar o café então eu me recordo muito isso por isso é uma lembrança muito importante vira para escolher um sucareiro um sucareiro aquele que leva algo que adoça isso aqui também é de minha boa vida tá bom deixa eu botar aqui uma salva de palmas pessoal pra ela obrigada vamos lá aqui escolheu outra coisa prescrição eu acho que é bem conhecido pra gente muito bem não sei se vocês já viram mas hoje em dia tem maior e serve pra botar leite principalmente nas cidades pequenas as pessoas vão pegar leite com isso aqui mas isso não é novo não é de agora né de jeito nenhum isso é de bem antes olha que alembrança dela bora bater uma salva de palmas pra ela nossa colega Kim escolheu outro objeto vamos ver isso aqui que eu fui criada fazendo a mão e trabalhando enquanto tiver de palma eu tô assim tudo a coisa que fizer na panela eu tô assim eu tava sem rosa eu tava sem paz eu tô com a minha mãe e não posso pra muitas aplausos a gente eu tô com a minha mãe eu tô com a minha mãe Graças a Deus, eu tenho 25 anos E acho hoje outra pessoa Graças a Deus